Oi gente, e aí? Acabou, acabou agora a nossa primeira noite, o evento da realeza, nossa primeira noite do super seminário e a gente vai entrar agora no quarto pra ver o que que tem de surpresa na nossa cama. Oi Ruth, olha só como é que tá aqui, ai lindo, tudo com a fitinha do nosso senhor do Bofinho, tem uma baiana já que a gente tá aqui, né, na costa do Saoípe, gente, lindo, olha a redondinha, deixa eu tirar a redondinha aqui, vamos tirar tudo da mão. Olha a redondinha que fofa, muito linda, muito linda, linda, linda. Ai gente, é isso, tá pau, é isso, uma surpresa atrás da outra, a noite foi maravilhosa, um arrepio atrás do outro, tudo de bom, tudo de bom mesmo, é isso aí, tá pau, é a confiança transforma você.